Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso PM Paraná 2020. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PM Paraná 2020, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura dessa questão que diz assim, Assinale a alternativa que corresponde a um periférico de entrada e saída. Letra A, scanner, letra B, caixa de som, letra C, mouse, letra D, impressora multifuncional e a letra E, joystick. Percebe que a questão pede, corresponde a um periférico de entrada e saída, as duas coisas. Pessoal, como a gente sabe, existem vários periféricos de entrada de dados, como por exemplo aqui o teclado, o mouse, a webcam, o microfone, scanner, leitor de código de barras, caneta ótica, tudo isso é periférico de entrada por quê? Porque são periféricos que enviam dados para a CPU processar. Existem também os periféricos de saída, como por exemplo, caixa de som, o monitor, a impressora, são periféricos de saída porque recebem dados que a CPU, que o processador já processou, por isso periféricos de saída. Agora, existem exceções, como por exemplo, a impressora multifuncional, percebe? Não só a impressora. A impressora multifuncional é aquela que tem uma parte scanner, que é periférico de entrada, e tem a parte impressora, que é periférico de saída. Isso quer dizer que a impressora multifuncional, na sua parte scanner, é periférico de entrada, e na sua parte impressora é periférico de saída. Portanto, uma impressora multifuncional é um periférico de entrada e saída simultaneamente. Olhando as opções que a questão nos deu, já que a questão pedia periférico de entrada e saída, scanner por si só é só periférico de entrada. Não posso responder. Caixa de som por si só é periférico de saída. Mouse por si só é periférico de entrada. Agora, impressora multifuncional da letra D de Dinamarca, aí sim é periférico de entrada e saída, porque na impressora multifuncional nós temos a parte scanner, que é periférico de entrada, e a parte impressora, que é o periférico de saída. Se fosse só impressora, aí seria só periférico de saída. Mas impressora multifuncional, periférico de entrada e saída, como pediu a questão. E joystick é só periférico de entrada, é um controlador de jogos. Outro detalhe. Por exemplo, vamos imaginar uma outra questão se ele indicasse monitor. O vídeo, o monitor, a tela do teu computador, é só periférico de saída. A não ser que a questão tivesse dito monitor touchscreen, ou monitor toque na tela, porque aí toco na tela e é periférico de entrada, mas também visualizo a imagem que é periférico de saída. Então só monitor é só periférico de saída. Só monitor é só periférico de saída. Mas monitor touchscreen é periférico de entrada e saída. A mesma história da impressora. Só impressora é só periférico de saída. Impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. Por isso, resposta a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E lembra sempre de deixar também comentários, dizendo o que está achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau! Tchau! Tchau!